MÚSICA 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 A cena dos novecentos metros abriga muito intensamente, adicionada ao encontro, no formato, em seguro, morte e presa, e resumo em terceiro. O observante da cruz original e ainda sensacional de escuta, adicionada ao encontro, a gente tem um encontro, adicionado ao encontro, a gente tem um encontro, o sensitive manра reto, se a onça dos novecentos metros, e ainda adicionando ao encontro, a diferença é mesmo, desde o momento zero é um sentimento, revisa que vários moriserem e resumo, reta de reservas, e resumo moral, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Legenda Adriana Zanotto 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 Chega no desafio, a disputa é acirrada Preparo meu cavalo pra nós dar outra lapada Juiz dando a partida vem aquele voerão Seguro desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos duzentas, galera animada Meu cavalo abriu cinco metros na parada Chegando nos trezentas, galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentas, galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, trezentos e vinte metros Meu cavalo campeão, trezentos e vinte metros Meu cavalo é campeão Chegando nos trezentas, galera endoidou Chegando no desafio, a disputa é acirrada Galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentas, galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, trezentos e vinte metros Trezentos e vinte metros, meu cavalo é campeão Olha a pegada do Japão Olha a pegada do Japão Tem que ir pro sol Tem que ir pro sol Venha o meu aí, caramba Eu quero que ele pegue o meu Caiu Ok Ok Agora tem que ir pro sol 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 Agora tem que ir pro sol